Como? A gente sabe que está no período fértil. Será que a mulher apresenta alguma coisa diferente? A mulher fica mais com desejo em procurar o seu parceiro. Então, ela fica mais lubrificada, produz maior quantidade, maior volume do muco cervical. E esse muco cervical é muito importante para estar ali protegendo, acolhendo e também ajudando a conduzir essas sementinhas para a fecundação ali do ovo. Esse muco cervical, ele vai sofrendo uma transformação, tá? E essa transformação é o seguinte, primeiro ele começa meio branco, pastoso, como fosse um creme, depois ele vai se alterando até ficar um muco assim, semelhante à clara de ovo. Mas bem no dia fértil, esse muco fica transparente e bem elástico. É sinal que bem naquele dia você está ovulando. Normalmente a mulher tem uma estabilidade no seu humor, ela fica mais carinhosa, mais atenciosa, ela procura mais o seu parceiro e ela pode também ter aqui um leve aumento na sua temperatura. Mas isso é difícil de controlar, mas basicamente o maior sintoma é a lubrificação, que é o aumento do muco cervical.